Vozes da Morte, poema de Augusto dos Anjos Agora sim vamos morrer reunidos, tamarindo da minha desventura, Tu, com envelhecimento da nervosura, eu com envelhecimento dos tecidos, Ah, esta noite é a noite dos vencidos, é a podridão, meu velho, E é esta futura ultra-fatalidade de ossatura o que nos acharemos reduzidos. Não morrerão, porém, tuas sementes, e assim para o futuro, Em diferentes florestas, velas, selvas, glebas, trilhos, Na multiplicidade dos teus ramos, pelo muito que em vida nos amamos Depois da morte, ainda teremos filhos. Aqui é uma coisa interessante, essa ideia da impossibilidade de morrer plenamente. A árvore que dá seus frutos e vive nestes seus frutos, Nós, fisicamente, que nos transformamos em matéria orgânica Que vai alimentar tantas outras formas de vida E no caso do poeta, há também, metafisicamente falando, Os filhos da sua poesia, os seus leitores, como eu, Que vão dando vida a esse poeta, indefinitivamente, pelos séculos, pelos anos. Então, toda vez que eu leio Augusto dos Anjos, ele vive em mim E vive também em quem está ouvindo os seus versos. Então, essa voz da morte também é voz da vida, de alguma maneira. E aí E aí E aí Obrigado.